Olá, pessoas incríveis de Ark, Legbug e Survival, seus lindos, maravilhosos e cheirosos do bumbum durinho, como vocês estão, meus amores? No vídeo de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o Exomech, o novo Mech que saiu em Ark Genesis 2. Vambora? Pra liberar o Exomech, é um pouquinho difícil. Você vai precisar entrar na arena do boss de Ark Genesis 2, onde tem o Rockwell, a forma final de Rockwell, vai ter que vencer o boss no gama pra liberar ele, porque ele é um engrama tech. E pra construir, você vai precisar de um replicador, é só abrir o inventário do replicador, colocar tudo o que precisa dentro do inventário do replicador, mandar fabricar e depois colocar ele no chão. O Exomech, ele é um robô. Diferente do Mech que a gente tinha lá no extinção, o Exomech tem uma mobilidade muito boa. Ele corre, ele pula, ele corre dentro da água, ele não utiliza estamina, ele é rápido, ele vira pra lá e pra cá, ele é muito fácil de andar e manobrar. O Exomech tem três habilidades que podem ser pré-setadas e cada uma dessas três habilidades serve pra uma coisa diferente. O modo de combate é pra você entrar em combate, bater e lutar com as criaturas. Apesar dele não ter armas, você pode dar socos alternados ou um belíssimo de um soco no chão. O Carry Mod, você pode mudar as estruturas de lugar. Ele pega uma estrutura que tá no chão, levanta ela com os braços e coloca ela em outro lugar. O interessante disso é que tudo que tá dentro do inventário da estrutura, fica no inventário da estrutura. Então você carrega a estrutura com todo o inventário dentro dela. Isso é uma coisa muito legal que tava realmente faltando aí em Arc Survival Evolved, porque a gente vai ampliando a base, vai fazendo coisas diferentes e às vezes a gente quer mudar uma coisa de lugar. E no Arc não dá, a gente teria que demolir. E isso é fantástico, porque agora a gente vai poder reorganizar toda a nossa base sem perder um monte de recurso. E nós também temos o Storage Mod. O Storage Mod é muito bom, porque ele não só troca a estrutura de lugar, ele volta a estrutura pro inventário dele. Então você pode pegar aquela estrutura e levar pra outro servidor e realocar ela em outro lugar que não seja necessariamente ali dentro da sua base. O problema do Storage Mod é que tudo que tá no inventário vai ficar na sacolinha no chão. Então você vai ter que esvaziar primeiro, pra depois pegar a estrutura de volta no seu inventário. No Carry Mod, ele não consegue pegar estruturas de construção. Por exemplo, fundações, paredes, essas coisas. Apenas estruturas de fabricação, como mesa de ferreiro, fabricador, cofres, replicadores e essas coisas. Já no modo Storage, ele consegue, inclusive, voltar pro seu inventário toda a parte de construção. Então você consegue puxar de volta a sua fundação, puxar de volta a sua parede. E nenhum dos modos ele consegue puxar ou carregar dinos. O ExoMac também serve como um replicador. Então você não precisa ter replicador em todos os locais, porque você pode simplesmente levar o seu ExoMac e fabricar as coisas dentro do inventário dele. Lembrando que ele tem 20k de peso. Quando você abre o inventário do ExoMac, você só vai ver duas coisas. Peso e vida. Essa vida dele, ela tem um autorreparo, assim como o antigo Mac. Então se ele tomar dano, que eu acho uma vida pequena, né, de início. Mas se ele levar um dano, você precisa colocar o autorreparo. E ele automaticamente vai se reparar sozinho, se ele não estiver tripulado. Você precisa sair de dentro do ExoMac pra ele começar a se consertar. Aproveitando que estamos falando em combustível. O combustível do ExoMac é elemento. Ele não come elemento, assim como o Mac, se você deixar ele paradinho. Mas se acabar o combustível, ele simplesmente senta ali no chão e não faz mais nada. Até você colocar elemento nele de novo. Não podemos deixar de lado a habilidade do Super Pulo. Ele dá um pulo gigantesco. A rota do pulo é pré-setada. Então você consegue ver exatamente a altura e pra onde você vai. Isso é uma coisa fantástica. Porque nos outros bichos do Ark que a gente consegue dar um Super Pulo. A gente não consegue ver pra onde a gente vai. E no ExoMac aparece exatamente o local onde você vai cair. E ele não toma dano de queda, por mais alto que seja. Quando o ExoMac tá em combate, ele apanha um pouco. Mas, como ele tem uma mobilidade muito boa e ele tem esse Super Pulo, ele consegue fugir da treta facilmente e sair correndo. Outra coisa muito bacana sobre ele é que você fica invisível pra todas as criaturas. Nem o Giganotossauro mexe com você quando você tá dentro do ExoMac. Agora conta pra mim aqui nos comentários. Você já fez o ExoMac? Como é que você tá usando ele? Conta pra gente. Tem alguma informação que não está nesse vídeo? Deixa aqui abaixo nos comentários. Já aproveita e se inscreve aqui no canal pra não perder mais vídeos como esse. Um beijo e um queijo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.